No meio de tanta gente eu encontrei você Tanta gente chata sem uma graça Você veio e eu nessa hora que eu me amei a me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só pedido Mas com você eu tenho um muito mais bonito que o mais esperto E podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você é certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar perdido, caindo por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mas com você eu fico muito mais esperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero Não quero Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais